Música Estamos de volta e agora é a hora da receita do Café com TV. Um café cremoso, não é isso? Isso mesmo, Cláudia. É um café cremoso, delicioso, pra você fazer aí na sua casa, hein? Vai cair muito bem nesses dias que estão aí mais friozinhos. Vamos ver? Música E fez muito frio nos últimos dias do sul de Minas e em várias cidades de todo o estado. Aí eu pensei, que receita que eu vou trazer pro Café com TV? Aí é claro que eu conversei com a Dani, ela que é gerente aqui da cafeteria, barista, e a Dani me deu uma ideia de uma receita excelente pra esses dias frios. Dani, o que nós vamos fazer hoje? Então, hoje nós vamos fazer o café cremoso, que é uma bebida que hoje está muito em alta, e nesses dias friozinho faz toda a diferença. Então, vamos aos ingredientes. Música Essa receita, ela é muito fácil de fazer. Pra ela, nós vamos usar apenas quatro ingredientes, sendo eles o leite, o açúcar, café solúvel e água quente. Vamos lá. Nós vamos usar uma colher de açúcar, uma colher de café solúvel e duas colheres de água quente. Após, vamos misturar bem. Música E para a espuma pegar uma consistência, nós vamos bater na batedeira. E olha só, depois de três minutinhos batendo na batedeira, olha a cremosidade que ficou a nossa espuma da algona. Música Agora, nós vamos começar a montagem do nosso café cremoso. Primeiro, vamos colocar uma colher de leite condensado. Música Aqui na cafeteria, nós vaporizamos o leite, mas em casa, você pode estar esquentando o leite da forma que você preferir. Música E agora, para finalizar a nossa bebida, vamos colocar a espuma da algona e decorar da forma que você preferir. Música Olha a cremosidade desse café, gente. Essa espuma é sensacional. Para os dias mais quentes também, nós temos a opção do café cremoso gelado, que é tranquilo de fazer. Usamos os mesmos quatro ingredientes, porém, o leite, nós usamos ele frio e acrescentamos cinco pedrinhas de gelo. E para finalizar, eu vou colocar esses grãos de café. Música Agora, chegou aquele momento de experimentar o nosso café cremoso. Dani, conta para a gente. Está muito bonito, é uma apresentação maravilhosa. E realmente, você vê que ele é bem cremoso. Mas tem algum segredinho aqui? Bom, o segredo na hora de tomar a bebida é deixar ela bem homogenizada, principalmente com o leite condensado que está no final da nossa chica. Então, eu vou misturando aqui bem para ela incorporar tudo, né? Sim, isso, exatamente. Olha só, já mudou a cor aqui, hein? Deixar uma bebida com bastante textura também. E vou te falar, está cremoso demais. Então, vamos lá para o nosso café super cremoso, ideal para os dias frios. Hum, gente, que delícia. É cremoso mesmo. Vou até beber mais um pouquinho, espera aí. Música Gente, que delícia. Adorei, Dani, a sua dica. Excelente pedido aí para o inverno. E claro que ela deixou a dica, se quiser fazer também com leite gelado, né? Para o verão. A Dani deixou até uns pães de queijo aqui, ó. Porque eu acho que essa combinação aqui vai ficar perfeita. Então, vocês me dão licença que eu vou beber mais um pouquinho meu café cremoso e comer um pão de queijo. Obrigada, viu, Dani? De nada. E que delícia deu água na boca, hein, Grazi? É fácil de fazer, você viu, né? Está aí pouquinhos ingredientes, rapidinho você faz para toda a sua família. Mas, Cláudio, o Café com TV vai ficando por aqui. Todas as nossas reportagens estão nas nossas redes sociais e também no site da TV Alterosa. A gente fica por aqui, semana que vem estamos de volta. Até lá! Até! Até! Tchau! Tchau!